E foi ampliada a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para uma lista de produtos como eletrodomésticos e calçados. A medida entrou em vigor neste domingo, 1º de maio. O IPI que incide sobre a maioria dos produtos, como por exemplo alimentos, eletrodomésticos, calçados, tecidos e materiais de construção, terá alíquota mais baixa. É que o presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto ampliando de 25% para 35% a redução no imposto sobre produtos industrializados em relação às alíquotas originais. A medida tem como objetivo incentivar a economia e baratear os produtos para a população. Segundo o modelo de equilíbrio geral e estimativas do Ministério da Economia, essa medida pode ter um impacto de ampliação em investimentos da ordem de 534 bilhões de reais nos próximos 15 anos. E mais de 300 mil empresas no setor industrial serão atingidas diretamente por essa medida de redução de imposto. O corte representa uma diminuição da receita do governo com impostos de cerca de 15 bilhões neste ano, de 27 bilhões em 2023 e de 29 bilhões em 2024. Com responsabilidade fiscal, nosso mantra é transferir esses dados de excesso de arrecadação, esse excesso de arrecadação de tributos para a sociedade. A medida não valerá para alguns itens produzidos na zona franca de Manaus, que continuarão com a redução de 25% e para veículos que permanecem na redução de 18,5%. E os produtos derivados do tabaco continuam sem redução do imposto sobre produtos industrializados.